O dia amanheceu bonito depois de um sábado nublado. O domingo ensolarado com temperatura amena e bem propício para o passeio ciclístico que chegou na sua 15ª edição. Na concentração, muita gente já se juntava ao trio elétrico e, claro, com o cafezinho da manhã, garantia o sustento para os quase 10 quilômetros de percurso. A animação marcou presença com o DJ Rafa Dias com os melhores hits da Jovem Pan. Dada a largada, as bicicletas tomaram conta da avenida. Famílias reunidas e muita gente de toda a idade. Inovação também não faltou. Patrick Gonçalves com o seu Car Bike, o nome já diz. Uma bike adaptada com rodas de carro. A Engenhoca exige muito esforço nas pernas, mas trouxe muita animação ao evento. Uma bicicleta nova, né? É mais para suar mesmo. No 15º passeio ciclístico, mais de mil pessoas participam, segundo dados da Polícia Militar. Um dia muito divertido e diferente. E, mais uma vez, o grupo se off de comunicação, dando incentivo ao esporte. É um domingo voltado para o meio ambiente, né? Para as pessoas deixarem de usar o carro e usar a bicicleta. E também a saúde, a prática de esportes. Famílias reunidas, pai e filha de 4 anos, a Lavínia em uma única bicicleta. A família sempre participa. A animação não falta. Está muito gostoso, divertido. Aproveitar o dia que está lindo, o sol maravilhoso. Vamos curtir com a família o passeio ciclístico. Teve mais famílias no mesmo estilo. E o que vale é a participação. Está sendo muito divertido. Gostei sim, gostei muito. Está maravilhoso, passeando, curtindo a natureza e levar na pele cestada. Muita gente com mais de 60 anos também participou. E tem aqueles que não perdem nenhum ano. Um incentivo a mais à saúde. Eu gosto de participar porque é o espírito do jovem ainda, né? Apesar da idade, mas o espírito sempre é jovem. Aquela paradinha técnica para a recuperação do fôlego e tomar uma água. De volta pela avenida, mais passeio e incentivo a prática ao esporte. E um dia sem carro. Rua cheia e muita agitação entre os ciclistas. Na volta da concentração, sorteio de muitos brindes e todos saíam satisfeitos. Foi excelente, é o segundo ano que eu participo. O tempo também ajudou, né? Foi muito gratificante ver esse povão na rua aí, né? Foi muito bom. Gostei muito porque foi bem diferente o passeio. Como foi participar aí do passeio e ganhar um preço? Foi muito legal. Eu não esperava. Eu já estava bem inesperado. Foi ótimo. Para a organização, sucesso garantido. E o diretor de marketing, Leonardo Sioff, relata que o tempo contribuiu. E um grande público que animou todo o passeio. O papai do Sioff foi bastante gentil com a gente. Abriu um sol, que está parecendo um verão, né? E os ciclistas vieram, levantaram cedo da cama e participaram desse evento, que é um dos mais tradicionais da cidade, né? Está na 15ª edição. Fico muito feliz com a participação de todo mundo. Fico muito feliz com a participação de todo mundo.